O caso aconteceu aqui no lixão da cidade de Paranaguá. Era por volta de 5h30 da tarde desta segunda-feira, quando algumas pessoas permaneciam no local fazendo a coleta de produtos recicláveis. E o que chamou a atenção e acabou denunciando esse crime foi que alguns urubus tentavam na hora abrir um saco de lixo. Isso chamou a atenção dessas duas senhoras que se encontram por aqui, a dona Sandra e a dona Dalva, que correram então verificar o que havia no saco de lixo. A hora que eu achei, estava um saco preto assim, do jeito desse, no meio do lixo, dado dois nós aqui em cima, né? Aí eu peguei o saco assim, desatei o nó. Quando eu desatei o nó assim, aí via a caixinha dentro. Aí eu peguei a caixa. Quando eu peguei a caixa, a caixa abriu e a criança caiu no saco. Aí eu peguei e deixei assim e saí gritando, achei uma criança, achei uma criança. Aí foi que veio quem estava ali e ligou para a polícia e tudo. Eu não soube fazer nada na hora. Eu fiquei nervosa, era para me ter pegado e feito alguma coisa, né? Mas eu não peguei, não fiz nada. Eu deixei ali. Aí foi que ligaram para a polícia, chamaram aquela senhora ali, ela veio e fez o que tinha de fazer, né? Eu acho que ela ainda estava vivinha, ela estava expirando assim um pouquinho. A polícia mandou pular ela no colo, batendo as costinhas dela, tudo, mas não adiantou. Era mais ou menos umas 5 e meia da tarde. Aí nisso estava eu e mais umas 4 pessoas ali. Aí a gente chamou um rapaz que estava lá em cima, o rapaz veio, aí chamou essa senhora aqui e ligaram para a polícia. Era umas 5 e meia da tarde quando eu achei, quando eu cheguei. E foi o último carro que veio. Quando o carro veio eu não estava aqui, sabe? Eu não estava. Quem viu foi as pessoas que estavam trabalhando, eu não vi quando o carro veio e saiu. Eu já achei depois que o carro tinha ido embora e tinha pouca gente aqui já. Quando eu abri assim o saco, que ela caiu, ela estava quentinha. E pelo jeito eu acho que ela estava expirando ainda um pouquinho. Parecia que ainda estava vivinha. Parecia que estava expirando assim, né? Parecia que ela estava expirando e estava quentinha a criança. Só que na hora eu estava sozinha, quando eu comecei a gritar, os povos estavam lá para cima. Aí eu fiquei, eu não sabia o que fazer, eu não fiz nada, abri o saco e deixei lá. Eu cheguei, peguei a criança, pus no colo. Não queriam que eu tirasse a criança da caixa, mas a criança estava com vida. Daí eu pus no colo, virei, como o policial explicou para nós, que era para pôr o dedo na boca da criança, para ver se não tinha nada na boca. Mas não tinha nada, ele mandou virar de bruxo, viremos tudo. Mas comecei a passar a mão nas costas, não dava mais. Agora, se tivesse vindo rápido, o Samuca tinha salvado a vida da criança. Era um recém-nascido. Era, estava com o pracenta, com tudo. O caso revoltou a população da cidade de Paranaguá. E chocou também as pessoas que trabalham aqui, fazendo a coleta de produtos recicláveis. E segundo eles, esta não é a primeira vez que neste lixão, uma criança é encontrada no meio do lixo. Eu só peço que a hora que encontra essa mulher, que tenha justiça. Porque isso daí não é certo. Porque tem muitas pessoas que querem ter um filho, não tem condições. E tem muitas que tem filho no mundo para fazer uma coisa dessa, jogar no lixo. Ou deixasse a criança nascer, desse para alguém que tivesse condições de criar, mas não jogasse no lixo. Porque nós estamos, está doendo em nós isso daí. Acho que nela não está doendo nada. Dona Adalva, é uma imagem muito difícil de se ver, né? É muito triste, eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu vi eu fiquei apavorada, eu não sabia o que fazer. Eu passei a noite toda com a minha menina toda, eu não consigo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Polícia Civil de Paranaguá trabalha com a hipótese de que seja um infanticídio. Mas a doutora Maria Anisa Moreira, a delegada responsável pelo caso, só terá certeza após o exame de necrópsia. Não dá para saber se ele foi morto, né, ainda, ou se ele nasceu morto, né? Então, só com o exame pericial que a gente vai poder constatar. Caso ele tenha já nascido morto, a mãe responde por qual crime? Ela vai responder, em princípio, por ocultação de cadáver. Na outra hipótese, será por? Pela ocultação de cadáver e também por infanticídio.